Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a Guichar Cosmética Capilar. Aqui é o Gibran e no vídeo de hoje eu estarei fazendo uma apresentação para vocês do produto que compõe a nossa linha de finalizadores, que é o Finalize Keratin, em detalhe aí para vocês perceberem, 75ml, excelente embalagem, uma ótima apresentação. Então para você profissional que ainda não conhece o Finalize Keratin, segue alguns benefícios e vantagens que a gente consegue aí estar oferecendo por meio deste produto. Ele é um protetor térmico à base de óleo de argã, indicado para todos os tipos de cabelos, especialmente aqueles que estão sensibilizados, opacos e quebradiços. Também ele tem uma outra função, que ele age muito bem com alta eficiência na reparação de pontas duplas, aquelas pontas que encontram-se com maior poder de ressecamento. Tudo isso pessoal, porque ele nutre a fibra capilar, deixando-a macia e maleável, com efeito luminoso na fibra, desde que o uso seja moderado. Então aqui fica uma observação, quando comparado o Finalize Keratin com outros produtos, você precisa utilizar uma quantidade bem menor na sua mão, porque realmente ele possui um alto poder de concentração, certo pessoal? Tudo isso para evitar que na hora de finalizar o cabelo ele fique pesado, certo? Ele é um ótimo protetor térmico também com ação antioxidante, certo? Que evitará o desgaste da fibra por ação do calor da chapinha, do secador e a própria tração da escova. Ele também pessoal, é um excelente protetor contra os raios UV do sol, contra o cloro da piscina e o sal das águas do mar naquelas regiões litorâneas. Então pessoal, esse é o vídeo com algumas explicações sobre o Finalize Keratin. Para você que ainda não conhece, solicite ao seu distribuidor da região ou ligue aqui diretamente para a empresa. Nos encontre, nós estamos em todas as redes sociais e nós teremos o maior prazer de atendê-lo. Tá certo? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.